Os alunos do curso de animação sociocultural da Escola Secundária de Ponte de Lima receberam uma formação em artes tircenses ministrada por Hugo Oliveira. A atividade foi promovida pelo Teatro Diogo Bernardes em parceria com a Escola Secundária. A programática para 2022 inclui várias ações de mediação de públicos e de criação de novos públicos para a oferta cultural que o município de Ponte de Lima naturalmente oferece aos limianos e a todos aqueles que nos visitam. E naturalmente temos que começar pelas comunidades educativas e escolares essa sensibilização se queremos no futuro ter espectadores para os espetáculos e para a programação cultural do município. O balanço que eu faço é extremamente positivo. Isto é uma atividade muito interessante para os alunos. Eles ficam a ganhar uma mais-valia para ampliar os conhecimentos que eles já têm para pôr em prática muitas das técnicas para diversificar também metodologias de trabalho que depois na vida real eles possam efetivamente utilizar como animadores socioculturais. Os anos que temos aqui, temos alunos do 12º ano, mas também convidámos alunos de artes porque achamos que desta forma eles podem desenvolver toda a sua expressão artística e dessa feita, como já foi falado, a criatividade e enriquecer culturalmente com todo este conhecimento que os formadores hoje cá trouxeram. Para os alunos esta é uma atividade importante tendo em conta a inserção no mercado de trabalho. Eu penso que este tipo de ações são muito importantes, muito importantes porque permite a jovens como estes jovens que tiveram hoje a oportunidade de participar nesta ação de formação, permite-lhes a eles experienciar ferramentas no universo da arte que lhes podem permitir no futuro ter uma abordagem mais sólida no seu processo de criação artística. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que através desta ação de formação eles vão ter mais ferramentas para poder mais tarde fazer as suas criações, seja elas no domínio da arquitetura, escultura, pintura, música, dança, teatro, circo. A formação decorreu durante a manhã de sábado e marcaram presença cerca de duas dezenas de alunos.